Música Boa! Ha, 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 ha. Como é que é? Tudo em ordem? Está tudo, pal. Estas estão a ver isto agora que usava um xxxv para o gajo com o Lupecach. É, é só uma olhada. É, é só uma olhada. Aquela que eu fui fazer em casa para ser um off-3. É, é. Todos conseguem, meu. Eu não entendo. Eles não venham conseguem agora. Eles não conseguem agora. É. Agora podem vir conseguem a vontade. É de shots. É de shots de uma SMDTA. Sim. Agora está a spawn direto para trás. Olha, este foi o spawn. Mica, não o spawn. É mesmo esperto. É, olha, eles escutem aí atrás. Oh, Bonnier. É assim mesmo. Onde é campeão. Foi, isso é a vitória certa. Olha, se não é para trás à esquerda. Se não é para trás à esquerda. Está em vida, está em vida. Não, não é para trás. 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 Mais dois. Conseguis o revive, arqueiro? Não, é para trás mesmo. Não, não é para trás. Um campeão emедro. Eu tentei de vir ajudar. Está bem. Está bem, claro. Nowona. Pegue ele. Não se suavem. Espera aí, espera aí, vamos avançar ao mesmo tempo, mudei o parque, mudei o parque, se faz favor. Vamos avançar ao mesmo tempo, deixa-me ser relato. Vai ao teu lado esquerdo, ao teu lado esquerdo. E tu e pelo esquerdo, nós acedamos a volta a estes gajos. Estes gajos estão ali a montar a tenda naquele, na primeira pedra. Deixa-me adivinhar, este é o Bonnier. O Bonnier é o que é o Bonnier na retaguarda. Certo, não tem mais. Sniper, não atira, não atira, não atira. O pessoal vai atirar. É, o Lada, o Báss, o Báss, o Báss. É um tiro da 4 Um tiro que mais fácil Estar em uma treva ali Eu estou aqui Ele matou-me É que eu ainda me viro e dou o tiro E o gajo me contigo um tiro com algo E a chora Sim Eles estão todos aqui Isto está incrível Não sei, equipa é quase tudo corneios, mas não sabem chegar para que conforme. Os vícios não, não sabem chegar. Mas é pelo lado direito. E agora estão a cair morteiros e o cara... Com licença, desco-fazo, desco-fazo... A metade de um ajustado... Uma colchinha de leve. Mersos peitos... Vamos lá. Em self-care. A manuel dois-missar... Uma colchinha de raio, abaixo. Vamos, vamos lá. O que era este gajo acampado aqui? Então vocês continuem, vão para a base deles, conseguirem só pôr o stun biker ou neste sniper. Estão atrás dele. O que é que era que era inimigo? O que era esse? A juro. Vou plantar os vejo. Plantar, não? A gente tem que ver A gente tem que ver A gente tem que ver A gente não dá um terceiro A gente tem que ver O cara A gente tem que ver Eu não sei onde é que tu estás Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! O lugar que tem primeiro do outro lado Olha, tem o Chef Tremek Estou indo até o lado, mas só um pouco A gente está dando para a segunda parte A gente está dando para a segunda parte Sempre que ele pode. Onde ele fica o caminhão? Um comboio. Cuidado que tem o sensor da direita. Não está ninguém aqui no lado. Onde ele está. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ai que camp é, que camp é o gajo está deitado ai nas madeiras meu... Está cheio domens agora, está cheio domens, cuidado. Era o ultimo homem, ires que era... Agora dado um bocadinho.... Se não fosse e disto isto... Então é realmente bom... E ainda vê-se o problema... Um lado no esquerdo ou também o pessoal da minha linha sensual... Ele também está lá fora. Eu ponho o beacon lá em cima e o sensor também... O nosso pessoal toda morreu, olha lá. Olha para perder tickets. A festa. Morri. Morri. Olha lá o fundo. Está a fazer de mim. Vamos matar ele agora. Epa, dois metros, botei! Uou! Olha o sensor agora, fica sentado o sensor Falei, dois metros, botei! Falei, dois metros! Falei, dois, dois, dois! O cara está atrás de um espalho. Se alguém viu balas, ele disse isso, por favor. Aquilo melhor aí para o frente. Vamos, galera, vamos lá! Jornado, Jornado. Vamos lá para o morro. Ei, o que é aí? Estava aqui já já trouxe. Mete granada à esquerda, ouvi. Mal nasces no ícone, mete uma granada à esquerda. Faz aí ricochete. Desconhe em cima. Matei um, né? Não, não vim. Desce em mim. Eu dava um tiro! Um tiro e um dava o caixo. Olha aí caralho. Está na bomba o caixo. Deitado na bomba. Não, não vim. Caralho. 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 Mas, dois, não vou ficar mais. Eles conseguiram desativar, pô. Caralho. 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 Eu estou atrás da bilheteira, pá. Tá bem, tá. Nem vai nunca fazer o rematch. Estou na frente, tá. Não, agora é que matou tudo, vai perto. Ei, Saiga 12! Ai campeão! Esses balas eu quero, não é isso? Eu vou levantar Um atrás do ponto em do outro Mantei o ombro que estava aí a ver, para desvirar a vontade Eu vou esperar por ti o VIP, eu vou esperar por ti Eu vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Desculpe, vai ficar com ti O que é isso? Está arrumado, bem jogado, bem jogado. Aquilo foi duro na primeira base. Que caneco. Ficou.